Meu nome é Paula Basso, eu sou sócia-fundadora da consultoria Caminharia. Eu entendo que a qualificação foi muito útil, o instrumento superou as minhas expectativas em termos de profundidade, de possibilitar conhecer com muito mais precisão o funcionamento das pessoas e não tenha dúvida em ver o funcionamento, não tenha dúvida que vai contribuir muito para o trabalho e o desenvolvimento, então quanto mais precisão, quanto mais conhecimento se tiver, mais eficiência, a gente também tem no trabalho com as pessoas, então nesse aspecto é de superar as expectativas. Para o autoconhecimento, uma clareza maior dos atributos positivos que contribuem para a minha maneira de me colocar, me expressar no mundo e para os meus resultados e ao mesmo tempo um olhar mais apurado, mais preciso para tudo que pode ser diferente, para que o resultado também seja melhor. Então, não há dúvida aqui no que atende ao autoconhecimento e na competência de você gerir melhor a si mesmo e as equipes que você trabalha e desenvolve. Muito bom, recomendo.